Olá minha gente, boa tarde. Eu estou aqui no bairro de Benfica, no Rio de Janeiro. E eu vou mostrar para vocês esse mercado aqui, ó, que é a Cadeg. Nós estamos aproximadamente 20 quilômetros de Copacabana. E a Cadeg é o centro de abastecimento do estado da Guanabara. O estado este que não existe mais, né? Agora é o estado do Rio de Janeiro. Vamos lá? Vou atravessar a rua aqui. E aqui você encontra ótimos restaurantes. Você compra frutas, verduras, legumes, vinhos, todo tipo de bebida. Vamos conhecer. Eu vou direto lá para cima, que é o local que tem as... A maior parte dos restaurantes e as lojas de frutas, verduras, legumes, bebidas. Falei restaurante já? Então, hoje é quinta-feira, dia 13 ou dia 12? Deixa eu ver aqui. Hoje é... Não, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, 12 de julho de 2022. E aqui a gente começa o nosso passeio. Empório Quintana. Aqui os feirantes compram muito aqui. Para vender nos bairros. Então, nós estamos a mais ou menos... Entre 19 e 20 quilômetros de distância de Copacabana. Depois eu vou entrar nos corredores aí para mostrar para vocês. Bacalhau. Bacalhau. Caixa do morango, 25 pratas. Aqui tem um farto estacionamento também. Se você vier de carro... Bacalhau. Mais bacalhau ali, ó. E aí, bacalhau. Restaurante. Bacalhau. 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 Bacalhau fritando. Bacalhau. Aqui é um mercado muito popular aqui no Rio de Janeiro Então se você vier ao Rio Aconselho A visitar a Cadeg Almoçar aqui, fazer compras Aqui é uma das Um dos estacionamentos Pagamento do estacionamento Olha o tamanho, é enorme E aqui tem lojas também externas Mais lojas de plantas ali É enorme o estacionamento E tem mais restaurantes pra lá Oi Oi, boa tarde Obrigado Eu falei pra que você vai dar o boi Eu falei pra que você vai dar o boi E tem mais história E eu falei pra que você vai dar o boi Eu falei pra você Eu falei pra você Você vai dar o boi Eu falei pra você Por quê? E eu falei para elas Eu falei pra você Eu falei pra ela Tá falando Eu falei pra você Eu falei pra você Quem é você Eu falei pra você Eu falei pro Why A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rua 8 e Rua 9 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.